Lidera Mais 2022 Olá, meu nome é Thais e eu sou de Balneário Camburu, Santa Catarina e estou aqui no Lidera Mais. Minhas bandeiras de luta na política são a preservação ambiental, o direito das mulheres e a educação. Em 2022, eu espero um cenário diferente na política, em que as mulheres estejam ocupando mais vagas que estão disponíveis. Por isso, é importante que mulher vote em mulher e mulher se candidate aos cargos eletivos. O Lidera abre portas, abre contatos, mas principalmente traga muito conhecimento para ampliar minha trajetória na política. Mulheres, vamos votar em mulheres, vamos conhecer as bandeiras das mulheres e vamos participar, vamos sair de casa, vamos à luta, vamos trazer as nossas ideias, vamos levar as mulheres a governar o país. Lidera Mais 2022